Um lugar à mesa dos soldados para Angela Merkel. Esta quinta-feira, a chanceler alemã esteve em Campcaster, a base de Gau, numa visita a um contingente de 850 soldados alemães, em missão no norte do Mali. Numa viagem de três dias à África Ocidental, Merkel visitou também o Burkina Faso, onde se encontrou com estudantes universitários e falou sobre a crise na Líbia. Os presidentes do grupo G5CL disseram para levar a sério que a Europa deve primeiro chegar a um acordo sobre a forma de proceder, porque existem diferentes pontos de vista dentro da União Europeia. Irei certamente fazer o meu melhor para que as posições italiana e francesa estejam de acordo. No colóquio com estudantes em Burkina Faso, defendeu a decisão da Alemanha em restringir a venda de armas destinadas ao Sahel, alertando para o risco de poderem acabar nas mãos de terroristas. Fiquei muito satisfeito porque ela foi honesta e reconheceu a responsabilidade dos ocidentais sobre esta questão de segurança que estamos a viver. A chanceler alemã foi ainda até ao Niger, a terceira e última paragem desta visita. A ameaça dos terroristas islâmicos é um dos temas em discussão. Uma das intenções de Angela Merkel será apoiar o governo na estabilização do país a longo prazo.